Já cheguei, estou aqui em Teresina me arrumando, porque hoje, primeiro dizer a Teresina que eu tô com bem saudade daqui, viu gente? Nunca mais eu tinha vindo aqui, tô me arrumando pra ficar bem muda. Estamos aqui a caminho já de regeneração. Dito, se cubra, que eu vou filmar você. Dito está nu, disse que vai chegar em regeneração nu, brilhando em cima do trio. Vai ser muito massa estar chegando pra matar essa saudade. Tô aqui fazendo uma consulta amorosa, dando conselhos a Dito, a Emília e a Marquita, pra eles ficarem pessoas mais independentes emocionalmente. Mas eu não tô falando dos namorados e namoradas, não. Eu tô falando dessa loucura que eles sentem por mim. Essa maluquice que é viver por mim. Essa coisa louca que movimenta o coração e a pulsação desses três loucos. Loucos por mim. O sol vai virar inteiro pra nós. Eu quero um farol. Você aprendeu aonde a letra dessa música, Dico? Freguei numa coisa de letras que tinha pra tirar no violão. E essa perninha balançando assim, é linda? Nervoso. Nervoso. Tá tenso, é? Não, estou com... Tá o quê, Dico? Com muita vontade de ir pra Fortal. Domingo tem Fortal, hein? Domingo tem Fortal, hein? Domingo tem Fortal, hein? É lá que eu vou anjar um bofe pra Emília. Ei, Emília. Ei, Similinha. Como é, Dico? Oi, Dico. Tá todo mundo aqui falando no Instagram pra eu fazer aqui uma consulta amorosa com vocês. Cada um faz uma pergunta pra eu dizer o que é que acha. Quito, qual a sua dúvida sobre o amor? Por que o amor é... Por que o quê, Quito? Por que o amor é tão complicado às vezes? Quito, eu vou lhe dizer. O amor não é complicado. O amor é simples. As pessoas é que complicam o amor. Pra amar, basta sentir e deixar correr. Faça isso. Obrigada. Dico. Ai, sai dessa coisa. Qual é a sua pergunta sobre o amor? Eu tô super bem... Sobre relacionamento, não. Deixa, me esquece. Dúvida do relacionamento. Não, que dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Por favor, fala com a psicóloga. Tá muito difícil. Vocês podem, como vocês podem ver, só que... Dico, ele não aguentou nada. Aguentou uma... Só que... Nem chegou na estrada ainda. Não chegou? Você tá louco. Dito, eu como psicóloga gostaria de saber quais são as suas dúvidas a respeito dos relacionamentos de uma forma geral. O que você pensa a respeito? Quais são as suas dúvidas? Que caraminholas tem nessa cabeça? Dito, eu como coelhinho da Páscoa, eu queria saber onde é que estão os olhos. Olha que os meus fãs se meteram de Teresina. Me deram. Olha que mencinho, gente. E aí, olha os cachecinhos. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Olha só o que tem aqui. Rapadura. Aí matou mamãe. Cajuína. Aí matou mamãe. Castanhinha. Aí matou mamãe. O que é isso aqui? Vou ver o que é isso aqui. Doce de Buriti. Eita, olha. Ambrosia. Tá pau. Oi, papai. Ambrosia. Saúde, mana. Eu vou manter isso aqui nesse vídeo. Porque eu acho que tem que mostrar tudo no vídeo. Olha que envergadura. Isso aqui é mulher. Vai, faz um quadradinho de oito. Eu vou manter isso aqui. Vai, menina. Vai, menina. Vem ir pra poder aí. Vem cá. Eu tô prontando. 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 Gente, acabou o show aqui em Regeneração, no Piauí, que show lindo, que energia maravilhosa. Olha o que eu ganhei, uma coroa. Dito tá dizendo que é de princesa, mas na minha cabeça é só de rainha. Eu quero ser rainha. Quero agradecer demais ao meu fã clube que estava em peso. Estava com saudade de vocês também. Há muito tempo que eu não vim ao Piauí. E hoje a gente matou um pouquinho a saudade. Temos que matar mais essa saudade. Viu? Obrigada, viu, crianças? Tô comendo a castanhinha que eles me deram. Eu e a Emília, que tá aqui, quer pedir a cabana castanhinha. Quer, queridinha? Eu quero. Tá muito gostoso. Eu vou tomar com cajuína. Uh, que gostoso. E amanhã? Amanhã? Amanhã é sábado. É domingo. Domingo tem fortal, tem coruja. Uh, uh, uh. Vai ser um ouro. Vou chegar aqui em Dona. Qual a sua pergunta sobre relacionamento? Só pensa no seu disco, né? Eu vou filmar agora pra vocês um presente que eu ganhei de um fã. Pensa uma coisinha bem feita, com carinho, com amor, com detalhe. Espera aí que eu vou mostrar. Olha, na caixinha que ele me deu tem, arroba, biscuit do Rick. Agora veja, eu, Daniel, Marcelo, Jack, Bombom e Zara. Pensa numa coisa linda no sofá, até o seu pai igual lá de casa. Coisa mais linda. Agora pense nessa boneca, com essa roupinha e essas franjinhas. Rick, você arrasa, olha. Que coisinha mais bem feita. Muito linda, eu amei. E ganhei de Rayuma também essa medalhinha com um S. Lindo, Rayuma. É porque não dá pra encostar muito, senão perde o foco. Obrigada, viu, Ray? Você arrasou. O Rick ainda tá aqui. Acabou, né, amor? Esse aqui aqui tá demais. Tá falando o quê aí, Dito? Aqui, tá acabando o amor agora, tá só dele. Tá só.